O resultado do Produto Interno Bruto da Bahia 2022, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, mostra que a atividade econômica do Estado registrou crescimento de 1,5% no quarto trimestre de 2022, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já na comparação com o terceiro trimestre de 2022, houve retração de 0,7%. No ano de 2022, a economia baiana registrou crescimento de 2,6%. Para saber mais, acompanhe a nossa programação e siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube ou acesse o site al.ba.gov.br. Até mais!